Olha, doutor, eu vou falar uma coisa, eu não aguento mais apresentar jornal em que todo momento, durante várias vezes no mesmo programa, eu tenho que trazer relatos ou de mulheres mortas ou de mulheres quase mortas, que é o caso dessa, doutor. Realmente, a violência contra a mulher vem aumentando cada dia a mais, não só em Goiás, mas em todo o Brasil, infelizmente. Doutor, eu queria que a gente falasse dessa vítima em questão, a gente não vai acertar nome, vai preservar, tanto que a gente nublou ali o rosto dela e tudo mais. Mas quando esse caso chegou à polícia, de que forma vocês encontraram a situação? Nós estamos procurados pela vítima, que apresentava um corte profundo no pescoço. Esse corte, por pouco, não atingiu uma artéria muito importante, causaria o óbito dela. E ela relatou que esse homem, desde que terminou o relacionamento, passou a persegui-la, dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Doutor, deixa eu te fazer o senhor claro, que a toda, né, sabido ali do Código Penal Brasileiro, especialmente na lei do feminicídio, tentativa de feminicídio, que esse é um caso clássico de tentativa de feminicídio, esse caso de ele ter ido para a casa dela, invadido a casa dela, esperado ela chegar, e já estava armado, ah, era uma arma branca, mas era uma arma, é um crime premeditado, ou seja, isso só qualifica ainda mais o crime que ele cometeu. Isso, Silvio, nós entendemos que ele premeditou toda a ação. Essa vítima já estava morando numa outra residência, ela estava escondida, inclusive. Ele descobriu, invadiu esse local, aguardou que a vítima retornasse à sua residência, e quando ela chegou, ele já atacou, desferindo vários golpes na altura do pescoço, e quando ele percebeu que ela já não demonstrava nenhuma reação, pensando que ela já estava em óbito, ele fugiu. Tem essa história, exatamente esse lapso do momento em que ele acha que ela está morta, ele foge. E depois me chegou a informação, que era até que se eu me confirme isso, porque eu não entendi muito, e graças a Deus ela está viva, tá, gente, mas eu vou dizer por que eu não entendi. O fato de ele ter voltado para concluir o serviço, ele conseguiu de novo entrar dentro da casa ou ela já tinha fugido? Isso, quando ele percebeu que a primeira ação dele não foi concluída, na noite seguinte ele retornou até a residência e permaneceu lá, aguardando que ela retornasse. Felizmente, ela já havia sido instruída por nós a sair daquele local, e por pouco ela não vem a óbito, né? Olha, doutor, eu fiquei extremamente preocupada com essa informação pelo seguinte, para mim, se eu fosse falar, mas gente, não é fácil você tirar uma pessoa do convívio social da família dela. Quando a gente fala que a mulher pode ir para o grupo de proteção a testemunhas, por exemplo, a vítimas, que isso é um programa nacional que existe, proteger as pessoas para não serem mortas, essa pessoa pode mudar de identidade, mudar de estado e começar uma nova vida, mas ninguém quer isso, você quer viver onde você sempre viveu, ao lado dos seus amigos, ao lado da sua família, mas isso me preocupa, sabe por quê, doutor? Porque a lei não mantém esses caras presos. Se ele tivesse matado, o tempo é maior na cadeia. Como foi uma tentativa, ele é liberado. Por mais que o senhor faça aquele dossiê para o seu inquérito. Infelizmente, nós temos várias brechas legais que permitem esse indivíduo eventualmente sair e responder em liberdade. O inquérito já vai ser concluído hoje, com muitas provas contra ele, ele será indiciado. Esperamos que ele permaneça um tempo razoável na cadeia, até por questão de caráter pedagógico, em relação a outros homens que pensam em cometer atos dessa natureza. Tem alguma coisa que pode protegê-la, doutor? Ela já está na casa de parentes. Com a prisão dele, entendemos que ela está em segurança neste momento. Ela está sendo monitorada por uma equipe da Polícia Civil e acreditamos que, em relação a ela, ela vai poder viver uma vida tranquila de agora em diante.